Sabe aquela dificuldade que você tem de organizar a revelação que Deus te deu para a sua pregação? Você está a quatro minutos de resolver isso definitivamente. Seja bem-vindo ao Aprendendo na Palavra. Aprendendo na Palavra Seja bem-vindo ao computador, eu quero apresentar para você um esboço que vai servir para qualquer tipo de mensagem. Saudação, temático, sermão expositivo ou sermão textual. Vamos lá? Primeiro, passa uma folha grande. O ideal seria que você tivesse um fichário. Aí você usaria o fichário, levaria o seu esboço, pregaria, retornaria com o fichário, guardava o teu esboço para pregar uma outra vez. Ou para acrescentar mais informações que o pai vai te entregar ao longo dessa mensagem. Então, o ideal é um fichário, mas se você não tiver, serve uma folha grande. Próximo passo agora. O primeiro passo é a passagem bíblica. Então, você vai colocar lá em cima, passagem bíblica no seu esboço, e ali vai colocar aquele texto inicial que você vai fazer menção dele. Lá em seguida, vai ser o tema, que é o assunto central. Então, é importantíssimo. Se você não souber da tema, não dê, tudo bem. Mas é muito necessário, porque o esboço com o tema, ele ajuda muito mais o pregador do que os ouvintes. Se você não sabe, não tem problema, não dê tema. Mas, aprenda a desenvolver como dar um tema, porque isso vai ajudar muito a você no desenvolvimento das suas mensagens. Depois do tema, você vai entrar agora com a questão da introdução. Na introdução, você vai desenvolver sua introdução. Você vai escolher um dos três tipos de introduções que você pode usar na sua mensagem. Depois da introdução, vem os tópicos, que são as divisões daquilo que Deus te entregou. Deus te deu o texto, e dentro do texto, ele vem te dando algumas revelações. Então, os tópicos, você vai dividindo, e dentro dessas divisões, você vai organizar aquilo que Deus te deu. E é através do tópico. São os tópicos que vão te ajudar a definir se você vai pregar uma mensagem com 30, ou uma mensagem com uma hora, dependendo, claro, da quantidade de tópicos. E depois, vem a conclusão, que é aquele fechamento da mensagem, onde você vai, é a cereja do bolo. É o momento em que você encerra a sua mensagem e já vai apontar para o apelo, fazer aquele convite para as pessoas entregarem a vida a Jesus. Se você não sabe, não tem esse domínio de fazer o apelo, passem para a pessoa que vai fazê-lo, ou o pastor local, ou o dirigente. Mas o ideal é que você faça o convite, faça o apelo, já que preparando a sua mensagem, você já conduz a sua pregação na direção da conclusão, que é esse momento aí de fazer o apelo. Então, essa é a forma em que eu preparo as minhas mensagens, e eu quero te orientar a caminhar dessa forma, que com certeza vai ser o divisor de água do seu ministério. Eu quero deixar para você dois conselhos. Primeiro, própria mensagem que você for pregar, tente nesse modelo, faça desse modelo. A partir que você vai se adequando, com certeza, isso vai ser um divisor de água do seu ministério. E o segundo conselho, fez sentido para você? Toda vez que você for chutar a palavra, vai preparar uma mensagem, leva esse modelo, faça vários modelos desse já no seu fichário, ou no seu caderno, já deixa ele do lado, e você vai só completando ali, e fique muito tranquilo. Nós vamos dar continuidade a esse vídeo, nas próximas aulas você vai ver como nós vamos compor o segmento desse esboço, e aí você vai perceber o quão simples vai ser a sua vida, trabalhando a revelação de Deus, dentro dessa técnica, desse tipo de esboço, que com certeza vai marcar o seu ministério. Então, querido, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, quero convidar você a cair nesse sininho aí, o sininho vai ajudar você a te notificar, sabe, de todos os vídeos logo chegar aqui no nosso canal, e lembrando a você, toda terça-feira, 20h30, nossa live, nossa aula ao vivo, às quintas-feiras aqui, com o nosso Aprendendo na Palavra, e aos sábados o Pega Essa, aquela revelação relâmpago, pelo minuto, 1 minuto e 30, para ajudar você aí no seu ministério, ok? Fique com essa palavra que esse vídeo possa ter e abençoado, agora deixa aqui na descrição para a gente, por favor, o que você achou dessa aula, o que você não fazia, que vai passar a fazer, preparando seus esboços, e quais são as suas dúvidas sobre esboços, ou quais são as direções que você precisa, os conselhos que você precisa dentro da preparação do esboço, eu vou ler aqui, vou te responder, quem sabe, pode ser um dos vídeos dessa série de mensagens sobre esboços e pregação, ok? Obrigado pelo carinho, espero você na próxima quinta-feira, com o nosso Aprendendo na Palavra. Aprendendo na Palavra.